O homem é o seu verdadeiro juiz, no aquém ou mesmo no além. Mesmo que ninguém lhe peça as contas do que fez, mas ainda assim ele se defrontará com a imagem do que realmente é. Essa tal ingenuidade vem provida da justiça divina, onde, acreditem, o tribunal de Deus está instalado no íntimo da consciência de cada um de nós, onde um dia, mesmo que estiveres profundamente escondido, aparecerá no absoluto das leis divinas. Não somos e nem seremos julgados por nenhum tribunal terráqueo ou mesmo divino, mas sim por nossa própria consciência, muito além dos julgamentos de padres, pastores e líderes de segregações religiosas, mas sim aquele que partilha em nosso íntimo, trazendo as provas e existências de nossos atos. Afagando, tocando e até mesmo movido de dor e sofrimento, que irá se sobressair através do saber da sentença, que só depois de cumprida virá o perdão, o mesmo que deve vir revestido de alegria e misericórdia, onde assim os justos serão levados à reparação de seus erros. ungidos de amor e, sobretudo, regeneração. Legenda Adriana Zanotto